A gente fala agora sobre o SEBRAE, agora falando sobre economia, empresas e MEIs que não regularizarem as suas dívidas com o Simples Nacional poderão ser excluídos do regime tributário especial. O prazo para essa regularização se encerra agora em outubro. Vamos acompanhar o Sidney Cardoso que tem mais informações pra gente sobre esse assunto. As micro e pequenas empresas devem ficar atentos a esse prazo que já encerra no final do mês, pra não ter problemas aí com a receita. Mas pra dar mais detalhes sobre esse assunto, nós vamos falar aqui com o analista do SEBRAE, Edivaldo Araújo. Edivaldo, primeiramente, que regime tributário é esse e pra quem é direcionado? Sim. O Simples Nacional, ele é um regime que existe aí para as micro e pequenas empresas. Então, os comércios que faturam até 4 milhões e 800 mil, que podem ser os microempreendedores individual, que é o que nós mais temos aqui em Três Lagos e em todo o Brasil, pode ser a microempresa e a empresa de pequeno porte. Então, essas empresas que recebem até esse faturamento, elas podem ter a opção de estar dentro do regime Simples Nacional. Existem outras opções de regimes tributários, só que, normalmente, geralmente, o Simples Nacional é o regime tributário que consegue juntar ali vários impostos, numa única guia, facilitar mais a vida do pequeno empresário. Então, a maioria dos pequenos empresários, eles preferem optar por esse tipo de regime. Tem uma quantidade prevista de empresas que deverão fazer essa atualização aqui em Três Lagos? A gente percebe que nós temos um alto índice, principalmente dos meios que estão irregulares, que estão com impostos atrasados. E todas essas pessoas, essas empresas que estiverem com essas pendências, elas devem estar providenciando uma regularização, seja por meio de um parcelamento ou pagar à vista, para que ela não saia desse regime do Simples Nacional. Inclusive, o prazo se encerra no final do mês agora, 31. Quais as consequências aí se a pessoa deixar passar esse prazo e não fizer essa regularização? Sim. Essas empresas, então, elas têm que estar procurando aí o apoio, seja do Sebrae ou com seus contadores, ou elas também, se o caso for MEI, elas também conseguem estar entrando aí nas plataformas, e se está fazendo aí o ajuste dessas dívidas, seja parcelando, seja quitando à vista, eles têm que seguir esse prazo do dia 31, e se não fazer esse parcelamento, essa negociação, essas empresas vão sair do regime do Simples Nacional. E quem, o Simples Nacional, o MEI, ele é obrigatório, ele tem que estar dentro do Simples Nacional. Então, se o MEI não regularizar suas pendências, ele vai deixar de ser MEI também. Ele vai ter que ser um porte maior de empresa, que seria ser a microempresa, e ainda vai estar fora do Simples Nacional. Então, esse alerta vai para que todas as empresas, elas vão ter que sair do Simples Nacional, só que o caso do MEI, tem uma preocupação a mais, é que ele vai ter que deixar de ser MEI. Então, essas são as orientações aí para os microempreendedores regularizarem a tempo. Sim, sim. Então, os MEIs, os microempreendedores, as microempresas, as empresas de pequeno porte, que estão aí com algum tipo de pendência, com seus impostos, tem que estar correndo aí, dentro desse prazo, estar negociando essas dívidas, negociando essas pendências, para que não corra o risco aí, no caso do MEI, de sair da condição de MEI, e no caso de todas as empresas, não sair do regime do Simples Nacional. Obrigado pelos detalhes, pelas informações. Então, aí são essas as orientações para as micro e pequenas empresas e empreendedores, não deixarem passar o prazo, dia 31 de outubro, é o último prazo para regularizar as dívidas e não ter problemas. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado.